Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande e que dia movimentado, que sexta-feira, dia 15 de julho, movimentado. Muita coisa acontecendo no mercado da bola, muita especulação, muito nome sendo especulado no Flamengo. Teve agora, no início da noite, o nome do Oscar sendo especulado no Flamengo, uma notícia que veio lá de fora, mais precisamente publicada pelo jornalista italiano Fabrício Romano, que é a minha referência no jornalismo. É um cara que eu super respeito, tem muita credibilidade. Vamos trazer aqui essa informação. Será que o Flamengo está mesmo negociando com o Oscar, jogador que está no futebol chinês desde 2017? A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Wallace Wendel. É verdade que o Flamengo desistiu de Wendel? Que negócio é esse? Também vamos falar da provável dupla de zaga para pegar o Curitiba nesse sábado. Vamos falar sobre muita coisa, muito mercado da bola. E Diego Rossi. É verdade que o Flamengo voltou a tentar a contratação de Diego Rossi, atacante do Fenebach. Isso e muito mais em instantes, galera. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, galera. Eu conto com a colaboração de vocês. Vocês podem me ajudar de uma maneira muito simples. É só apertar o botãozinho vermelho aí, ativar a notificação, o sininho, dar o like no vídeo e compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, nos grupos de Flamengo. E desse jeito você vai me ajudando e o canal vai crescendo. Estamos muito próximos de bater 215 mil inscritos. Tá bom? Se quiser ajudar de maneira financeira, tem um pix aqui na descrição. E um recado especial para vocês. A 1xBet é o patrocinador oficial desse vídeo. Quer conhecer a 1xBet? É uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes. Já teve cooperação com vários clubes lá da Europa. E o link está aqui no comentário fixado. É só você clicar aí, conhecer a 1xBet e aproveitar utilizando o meu código VENIR, que aí você vai ter depósito em dobro em seu primeiro depósito, mas tem que utilizar o meu código. Beleza? Vamos para as informações. É o seguinte. Lixa de relacionados do Flamengo. Flamengo divulgou a lista de relacionados com Peterson e Mateusão aí, digamos assim, as novidades. Dois jogadores de destaque da categoria de base. Davi Luiz fora por conta de dores no joelho que ele teve ainda no jogo contra o Atlético Mineiro. Pedro, como eu disse para vocês, não preocupava. Foi relacionado. Inclusive, ele vai ser titular. Você que gosta de escalar time, fantasy game, pode colocar o Pedro aí que ele vai de titular. E a provável dupla de zaga é Pablo e Gustavo Henrique. Vocês que gostam de fantasy game, podem escalar essa dupla de zaga aí. Podem confiar no VENIR e Casagrande. Davi Luiz fora. Diego Alves também segue fora. Diego Ribas continua. Diego Alves também segue fora, fazendo trabalho de transição. Então, Flamengo sem grandes novidades. Mas a tendência é que seja um time muito mesclado para pegar o Curitiba. Até porque muitos jogadores demonstraram um desgaste muito grande. Sobretudo, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaíta. Esses três foram os que mais correram na partida de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Tá bom? Fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar de mercado da bola. Diego Rossi, atacante do Fenebach. De fato, voltou a pauta no Flamengo? Está negociando com o Flamengo? Gente, a informação que eu tive hoje, dia 15 de julho, é que não. Que não negocia com o Flamengo. O Flamengo não tem mais interesse nesse momento. O Flamengo não tem interesse novamente na contratação desse jogador. Eu garanto para vocês. E por falar em Fenebach, vai uma informação aqui de mercado da bola. Depois de levar o Willi Arão para o Fenebach, o Jorge Jesus pediu a contratação do zagueiro Nino, do Fluminense, rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Nino que está se destacando. Conversas já foram iniciadas. Ou seja, o Jorge Jesus muito de olho aí no futebol brasileiro. Mas falando de Diego Rossi e Flamengo, não tem nada nesse momento, galera. O Wallace, uma atualização. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os empresários do Wallace estão viajando para a Europa, mais precisamente Itália, para se reunir com a Udinese. Existe a expectativa de fechar o negócio. Tanto é que eles viajaram para lá. Mas ainda não está nada certo. Falei com o Marcos Braz. Não tem nada certo ainda. Ele falou, olha, está tudo na mesma. Não tem nada encaminhado. Encaminhado, pelo menos palavras do Marcos Braz. E sobre o Wendel. O Flamengo não desistiu desse jogador. Só para deixar claro. O Wallace é compra, tá, galera? O Flamengo está tentando adquirir direitos econômicos desse volante. Existe uma negociação não por 100%. O valor, a quantidade do direito econômico que o Flamengo vai pegar do Wallace, caso o contrato, ainda não está definido, porque depende do valor que a Udinese vai exigir para o Flamengo pagar e levar esse jogador. Tá bom? Então é compra. No caso do Wendel, e só para deixar claro, o Flamengo não desistiu de Wendel, muito pelo contrário, a resposta que eu obtive do Marcos Braz é o seguinte. Estamos iniciando a janela transferência no dia 18. Não tem como eu desistir desse jogador agora. E não vai desistir até que receba um não, que o Zenit bata na mesa, que o jogador bata na mesa e fala, pô, não tem como mais fazer o negócio. Aí sim o Flamengo vai desistir. Mas até esse momento o Flamengo não desistiu. Poxa, Wendel, o Wendel jogou hoje de novo, se destacou novamente, foi eleito melhor em campo, fez o gol do Zenit. Isso nada muda. Não é por conta disso que o Flamengo vai desistir, mas pelo contrário, é por conta disso que o Flamengo vai continuar tentando, porque o jogador está se destacando pelo Zenit. Vai conseguir? E aí é uma outra história. Aí é uma outra coisa que a gente precisa debater. Agora, o Flamengo continua tentando e não desistiu. Vener, o Flamengo está tentando o Wallace e o Wendel. É sinal que não vai tentar mais ninguém. Pela movimentação que o Flamengo fez há cerca de oito dias, vai tentar mais jogador. Sabe por quê? O Flamengo consultou o Oscar, galera. Aquele Oscar mesmo da seleção brasileira, que está no futebol chinês, mais precisamente no Xangai Porti, da China, desde 2017. O que aconteceu? No início da noite dessa sexta-feira, o grande jornalista Fabrício Romano, que eu não canso de dizer que é a minha referência no jornalismo, o cara sabe muito de mercado da bola. Inclusive, antes de ele publicar a informação, ele veio falar comigo, me perguntar se eu sabia de alguma coisa. Eu falei, ó, Fabrício, não estou sabendo de nada. Aí, iniciei a apuração, mas quando eu iniciei, ele já foi, soltou. Ele deu a informação dele e depois eu fui, continuei a minha apuração. E o que me passaram, tanto no Flamengo quanto no staff do jogador, foi o seguinte, prestem atenção, tá? Juliano Bertolucci, que é um empresário que vocês sabem muito bem, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo, sobretudo com o Marcos Braz. Juliano Bertolucci negou qualquer negociação. Disse que o Xangai não libera esse jogador, não libera. Negou, falou, ó, não está tendo conversa, não está tendo negociação, não está tendo nada. No Flamengo, Marcos Braz me passou o seguinte, consultamos oito dias atrás, mas os valores e o tempo de contrato dele, no caso do Oscar com o Xangai, que vai até 2024, assustou, desanimou e não foi nada além disso. E é pelo que eu senti na minha conversa com o Marcos Braz, é, não vai evoluir, pelo menos nesse momento não vai evoluir. Porque é o seguinte, quando fala assim, é porque já jogou a toalha e de fato não vai tentar avançar nessa operação, que é uma operação extremamente difícil, gente. O jogador, ele tem um dos salários mais altos do mundo, do futebol brasileiro. Não é da China, não, é do mundo. Ele tem um salário astronômico lá na China. Então, é uma operação muito difícil. Fato é que o Flamengo consultou, tá? Então, o Fabrício Romano, ele não errou 100%. Ele, na minha opinião, ele só errou quando diz que o Flamengo está em negociação. O Flamengo consultou, viu que os valores eram X, falou, pô, eu não posso pagar esse valor X. Desistiu, desanimou e depois não avançou mais em nada. Então, fica aí a informação para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal, vim em casa grande. Tamo junto e fui. Tchau, tchau, tchau.